A monotonia é uma das grandes causas nessa faixa etária de disfunção sexual. O sexo feito do mesmo jeito, do mesmo lugar, da mesma forma, ele acaba perdendo a motivação. Eu acho que a primeira coisa é conversar, é dialogar. Buscar lugares diferentes, buscar momentos diferentes. Entender que nem sempre a intimidade necessariamente leva ao sexo. A pessoa tem que sentir bem, buscar filmes eróticos, literatura erótica. Isso ajuda o casal. Agora, o diálogo e o contato, o jogo, brincar, talvez sejam as duas formas mais importantes. Sexólogos do mundo todo, num primeiro momento, proíbem o coito e proíbem o orgasmo. A gente chama isso de descobrir no outro áreas sensíveis, inicialmente sem toque genital, e num outro momento, inclui o toque genital.